Fala galera, aqui quem fala é Luke, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu resolvi trazer um vídeo novo, uma série nova, The Sims 4, esse jogo foda, esse jogo maravilhoso, incrível. É um jogo interessante, resolvi fazer essa sériezinha, a gente vai fazer tudo que tem nesse mundo maravilhoso de The Sims, cara, evoluir, crescer, ser alguém. Eu espero que vocês gostem dessa série, vocês deixem aqui, like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal se você não é inscrito, são três vezes ou mais por semana, partir então sem enrolação. Bora aqui criar uma famíliazinha nova, né mano, vamos criar o máximo parecido comigo possível, vai ficar isso pronto aqui. Beleza, já começou bem, eu não sou menina, velho. Onde que muda aqui? Eu nunca joguei The Sims 4, então posso bugar aqui um pouco, eita, pega. Beleza, já saímos aqui com o Jack Sparrow aqui. Beleza, eu sou jovem e adulto, mano. Jovem eu sou, adulto não, mano, não tem nem mentalidade de... Beleza, caloroso, essa aqui é minha voz, né mano. Minha voz dela é um pouco irritante, velho, então, clara. Nossa senhora! Nossa! Como que é minha voz, mano? Vamos deixar essa daí, acho que é mais ou menos essa daí, mano. Eu não vou saber fazer minha voz. Mas o que importa é o nosso carinha, ela vai montar esse carinha certinho, bonitinho, vai ficar legal, vai ficar legal. Vamos fazer o carinha mais parecido possível. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? Eu nunca joguei esse The Sims, então eu só sei de algumas coisinhas. Então eu posso bugar aqui, eu ainda tô confuso, porque eu joguei só o 3 e o 2. Então, beleza, vamos montar aqui as coisinhas aqui. Primeiro o cabelo, a gente tem que escolher o cabelo, né mano. O cabelo é aqui, é aqui. Meu cabelo, ele é cacheado e grande, mano. Então a gente vai pegar um cabelo cacheado, não é esse aqui. Acho que é mais ou menos esse aqui, mano. Eu tenho que tirar essa bandana. Como que eu tiro essa bandana, mano? Onde tem objetos? Objetos. Onde que tem esses objetos aí, mano? Mano, mano, tô perdido, tô perdido. Mano, eu só tenho que saber como tirar essa bandana daqui. Como que eu tiro a bandana? É aqui. É só clicar o xizinho aqui, então beleza. Meu cabelo é mais ou menos não, não é isso aqui não, mano. Não, não é isso aqui não. Mano, que cara fina é essa, mano? Na moralzinha, mano. Não, esse aqui não é mais ou menos, mano. Mas, nossa senhora, perdi o cabelo. Tirei pra lavar. Mano, ele é cacheado, velho. Só que ele não é tão assim, velho. Ele é cacheado. Ele é grandinho, ele é cachadinho. Acho que é mais ou menos esse aqui, velho. É, mais ou menos esse aqui, né mano? Acho que é esse aqui. Esse aqui tá bom, mano. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Outras coisas aqui. Meu cabelo é preto mesmo, tá certo. Na verdade, ele é castanha escuro, né, velho. Ele é um castanho um pouco escuro. É esse aqui mesmo, velho. Beleza, então. Barba eu tenho, mas não é essa daqui, esse cabanhaco aqui do... Do José aqui. Minha barba é mais ou menos... Não, eu tenho bigode, mano. Não, não é essa daqui. Wolverine? Não, mano, não. Não é essa daqui, não. Basicamente essa daqui não. Eu tenho barba aqui embaixo, velho. Cadê? Acho que é essa daqui, né, mano? Não, ela não é tão falhada assim, não. Mano, como que é? Não tem aqui minha barba, mano. Essa daqui, acho que essa daqui tá bom, mano. Essa daqui é a mais próxima possível. Vai tentar fazer o mais próximo possível dessa piroga, velho. Cara, mano, meu queixo não é tanto assim também, não, mano. Como que muda o queixo aqui? Como que muda o queixo, mano? Eu tô vendo ali o queixo. Ah, é assim, né? É, meu queixo é mais ou menos assim, velho. Ah, tá, acho que tá mais ou menos... Não, tá longe de ser parecido comigo, mas... Não, volta aquele lá. Esse aqui, vai. Esse aqui, tá bom. Não, não vou colocar boné, não. Se bem que eu uso boné pra caralho, mas não vou colocar, não. Vou deixar só com o cabelo mesmo. Então, foda-se. Agora, o que a gente faz? Orelha. Minha orelha, ela é assim, ela é levantadinha, mano. Acho que fica bom, assim, essa orelha. Acho que assim tá legal, velho. Não sei, não sei, não sei. Beleza, eu sou mais ou menos assim. Eu sou magrinho, mas eu não sou forte. Então, diminui um pouco esses músculos aí. Eu não tenho tanto peito, assim, não, mano. Eu sou bem emagrecelo, ó. Músculo do pai. Não. Só que não, né? Então, entostou. Eu tô meio gripado, então não liguem um pouco se eu tiver fungando um pouco é porque eu tô um pouquinho gripado. Esse verão tá frio. Tá certo. Tá frio esse tempo, velho. Camiseta, mano. Vamos lá pras roupas, velho. Eu uso normalmente roupa simples, mano. Roupa um pouco normalzinha, um pouco mais... Gosto de usar camiseta mesmo. Essa aqui, camiseta gamer, velho. Parece legalzinha. Eu uso camiseta, se bem que tá frio, mas, mesmo assim, no frio eu uso camiseta, mano. Eu tenho um problema, mano. Problema mental, velho. Beleza. Eu vou usar essa camisetinha aqui. Essa camisetinha aqui. Ah, essa aqui é legal, cara. Essa aqui é de fantasma. Eu vou usar essa aqui de fantasma mesmo, que é zika. Eu vou usar essa daqui. É, pouco máscula, né, mano? Vamos usar essa daqui mesmo de fantasma. Calça, mano. Calça, calça. Eu uso calça preta, mano. Normalmente eu uso jeans pretos. Tira essa opção aqui. Acho que isso aqui tá bom, mano. Esse aqui tá legal, velho. Vamos ver um tênis. Tênis. Normalmente eu uso Nike, Adidas, tênis de skate mesmo. Eu uso bastante, porque eu ando de skate também, né? Beleza. Vai ser Adidas aqui. Parece um Adidas mesmo. Tô falando certinho também, né? Beleza. Tranquilão. Acho que tá... Não. Tá longe de ser parecido eu, cara. Esse cara tá muito gostoso pra ser eu, mano. Roupa formal. Eu não uso muita roupa formal, mas não curto isso daqui. Então eu vou colocar um... Acho que... É esse daqui, cara. O paletózinho tá bom, mano. Tá bom. Vamos ver aqui uma roupa de esporte, mano. Eu ando de skate. Então normalmente eu ando com uma camiseta normal mesmo. Regata, pode ser. Vamos de regata, mano. Vamos de regata. Normalmente eu não uso regata, mas vamos de regata, né, mano? Beleza. Eu uso shorts pra andar de skate, mano. Vamos usar essa saia aqui. Bonita? Não, mano. Não, normalmente eu ando de calçadinhos de skate. Então, beleza. Eu não uso esses tênis aqui de cano alto, né, mano? Cano alto não. De 16 mola. Eu uso normalmente tênis assim, cara. De skate. Eu uso all-star. Eu não durmo de roupão, não, mano. Eu durmo de... Durmo do quê, mano? Vamos tirar isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Normalmente eu durmo... Não com isso aqui, né, mano? Eu durmo... Nossa, só tem roupa escrota aqui pra dormir, mano? Dormir de avental? Nem fudendo, né, mano? Ah, velho? Não sei, mano. Aqui dá pra... É... Será bem à frente, velho? Como que eu tiro isso aqui? Tirei. É... Não. Cores não. Material não. Ouro... Nossa, tem bastante coisa aqui, velho. Eu não sei, mano. Ao certo, velho. Moda. Opção de moda. Categoria. Pijama. Pijama. Beleza. Durmo de... Ah, vamos de roupão então, né, mano? Não é o que tem... Vamos com isso aqui, ó. Coisa linda, cheia de graça. Olha isso, olha isso aí. Isso aí é legal, hein? Ah, vou de roupão mesmo, vai. Roupão mesmo. O que é isso aqui? Corpo... É, isso aqui é de festa, mano. Normalmente, em festa, eu uso roupa normal, mano. Eu uso roupa normal, mano. Não tem muita frescura em roupa de festa, não. Normalmente, eu vou usar uma camiseta igual a essas aqui que eu uso mesmo, normalmente. Uma calça jeans preta. E o tênis, normalmente eu uso esse aqui, velho. Pode ser? Roupa. Nenhuma encontrada. Mas, beleza. Tá certinho, normalmente eu uso short mesmo. Eu tenho brinco, mano. Não tem como colocar brinco, velho. Se eu não tiver, é triste, né, mano? Eu uso brinco, mano. Eu quero brinco. Tem como colocar brinco, mano? Eu quero colocar brinco, mano. Deixa eu colocar brinco, por favor. Ah, eu não sei, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, mano. É, aqui, acessórios. Eu acho aqui. Eu uso brinco, eu uso de argola mesmo. Então, vamos colocar o de argola mesmo. Se bem que o meu é cinza, mano. Eu não sei onde muda de cor, mas eu uso brinco em todas as ocasiões, mano. E esses aqui, mano? Esse daqui só tem esse aqui? Vai esse aqui, então. Eu também tenho desse aqui em casa. Vai, normalmente em... Ô, louco, dormi. Dormiu, eu durmo de brinco. Mano, festa, brinco, não pode faltar em festa, mano. Peça de brinco é essencial, mano. É... Eu vou colocar esse brinco aqui, então. O de argola, que é o que eu uso normalmente. Beleza, então, cara. Eu acho que assim, eu sou magrelo mesmo, secão mesmo, da porra. Normalmente eu uso colar mesmo, quando eu vou em piscina, essas coisas. Beleza, acho que tá tranquilo. Acho que assim, mais ou menos, né? Tá bem mais ou menos, na verdade. E tá travando aqui um pouco é o Fraps, mano. Esse Fraps tá foda. Mas se bem que aqui a gente só vai criar o personagem mesmo. Bora, então, escolher aqui nossas coisinhas, Beleza, aqui nossas aspirações. Aspirações certinho, cara, nossas coisinhas. Beleza, amor. Eu não sou muito amoroso, eu sou um cara extravagante. Então vamos ver. Popularidade, não sou nem um pouco popular. Fortuna, sou pobre pra caralho. Local, o que que é isso? Local, mano. Não, beleza. Cara, comida. Eu gosto bastante de comida, mano. Eu gosto muito de comida, mano. Atlético. Eu ando bastante de skate, velho. Então, criativo, mano. Acho que entra mais nessa parte, mano. Eu gosto de música, eu gosto de desenhar. Eu gosto bastante de música. Eu gosto de ler livro também, mano. Mas eu vou colocar aqui, escrever aqui, desenhar. Música, porque, cara, eu toco violão. Eu gosto bastante de música, então. Cabeça quente, não. Eu não sou um cara tão estressado assim, cara. Eu sou um cara legal, mano. Criativo, 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 hum. É, acho que entra criativo. Eu sou meio pateta também. Vai, criativo. Não, criativo, não. Não sou. Não sei, mano. Eu tô cruzando. Alegra, eu sou bem alegre. Tem coisas pra cá também. Amante de música, eu gosto muito de... Nossa, esse aqui não pode faltar, velho. Esse aqui, esse aqui não pode faltar. Iniciado em videogame, loja. Iniciado em videogame, livros, filmes. É óbvio, né, mano. Alegra, eu sou bem alegre. Acho que tá bom isso daí, mano. Nome, mano. Nome. Look. Mego. Pronto. Acho que tá certo, mano. Tá ok, mano. Tá certinho. Roupa normal. Ok, então. Vou dar aqui um save aqui. Ah, ficou legal essa foto. Vou até tirar aqui uma fotinha minha. Ó. Nossa senhora, um arraso. O pai é um arraso, né, mano? Ó. Já tira várias fotos aqui, mano. Beleza. Então, bora usar o save aqui. Bora escolher um lugar pra morar já, né, mano? A gente tá com 20 mil conto ali, velho. Tá bem, mano. A gente tá bem, mano. Beleza. Bora escolher um lugar pra morar. Vamos morar em... No deserto? Não, mano. No deserto não, né, mano? Mongólia. Vamos morar na Mongólia? Na Mang... Nólia. Vamos morar na cidadezinha normal mesmo. Acho que é mais legalzinho, né? Cidade básica. Temos aqui várias casas pra nós escolher. Na verdade, tem duas aqui que eu tô vendo que não tem cinza morando dentro. Que eu vou pegar. Acho que vou pegar essa daqui mesmo. Vou pegar essa daqui. Imobiliada, mano. Eu não tô afim de comprar móvel agora. Então, a gente já pega aqui imobiliada mesmo e fica suavizão, mano. Fica tranquilão, suave no mamilo. Tô falando umas coisas nada a ver aqui, mano. Beleza. Então, carrega aí. Tranquilo. Temos aqui na nossa casinha bonita. É bonito pra caralho, velho. Temos aqui na nossa casinha. O que eu acho que a gente tem que fazer primeiro é arranjar um emprego, mano. Se eu não me engano, dá pra arranjar um emprego no celular aqui, mano. Onde que eu arranjo emprego, velho? Tem que dormir também. Necessidades aqui, ó. Já tá pedindo pra mim dormir, mano. Entrar num clube. Isso aqui, ó. Eu não sei o que que é. Não sei, não sei, não sei. Tá igualzinho, cara. Desempregado. Não tem habilidade nenhuma. Não tem relacionamento nenhum com outra pessoa. É eu na vida real, mano. Vamos então começar uma carreira, mano. Vamos fazer primeiro uma carreira, né, mano. Tem que ganhar dinheiro nessa vida, mano. Vamos ser youtuber. Ah, tá ligando, mano. Tem que esperar ligar. Beleza. Temos aqui várias carreiras. Vamos ver as carreiras aqui que a gente tem. Temos cientista, detetive, médico. Médico, mano. Médico não vou ser, não, cara. Eu tenho uma agonia de sangue, então... Quem gosta de ser médico, eu sou feliz, mano. Minha mãe é médica. Todo mundo é médico nessa família, cara. Só eu que não sou, então... Agente secreto, mano. Não sou muito radical assim, não, mano. Primeira baratinha, já saí correndo. Astronauta, mano. É, eu gosto de astronomia, mano. Mas, sei lá, mano. Não daria bem no espaço, não, cara. Eu ia morrer nos primeiros segundos lá. Atleta. Tá vendo aqui o atletismo, mano? Não tem criminoso, mano. É, aqui é rei da máfia, né, mano. Crítico, mano. Crítico eu não sou, mano. Eu não critico ninguém. Todo mundo é quem é. Entretenimento, mano. Acho que tá bem mais pra isso aqui. Comediante amador, mano. Gurido da tecnologia também é legal, mano. Eu gosto bastante de tecnologia. Atendente de suporte, do bate-papo. Ah, pintor, mano. Eu gosto bastante, cara. Mano, esse aqui é youtuber, mano. Não, não é youtuber, não. Ganha muito bem pra ser youtuber. Esse aqui é youtuber, esse aqui é youtuber, cara. 16 reais. Não, ainda ganha muito, ainda. É, eu acho que vai ser, então, esse aqui, cara. Entretenimento, cara. Comediante amador, mano. É, musista. Cara, não tem músico, não, mano. Eu queria músico, mano. Mas não tem músico, mano. Vai ser esse aqui, então. Acho que entretenimento, mano. Vamos dizer que entretenimento, cara. Eu gosto de fazer... Qualquer coisa a gente muda, eu gosto de entreter, cara. YouTube, etc, mano. Então vamos entretenimento, né, mano. Beleza. Entretenimento. Aqui tem as coisinhas que a gente precisa escrever. Piada, praticar músicas. Ah, tá aqui mesmo. Então tá certo. A gente tem que dormir, mano. Dormir é importante, velho. Nossa senhora. Eu já escolhi já o que eu quero ser, mano. Eu já escolhi já. Eu já tenho um emprego, mano. Esse emprego é legal, velho. Eu só preciso dormir, cara. Eu tenho que fazer as coisinhas, mano. Vamos dormir, então. Ficar mais suavizão. Então temos 4 mil reis aqui. Eu vou ser músico, então. Então é bom já ver aqui as coisinhas pra comprar, né. Comprar uma loja? Comprar uma loja não, né, mano. Quero comprar uma coisinha pra mim, cara. Onde que eu compro as coisas? Eu não sei onde faço as coisas aqui. Aqui? Aqui é alguma coisa, mano. Que eu não sei o que eu tô fazendo, mano. Mano, eu não sei, mano. Eu não sei o que eu fiz, mano. Eu quero objetos apenas. É aqui. Tem que ser aqui, mano. É aqui. Eu quero comprar um violão, mano. Um violão. Um violão pra não ficar só a visão, então. Vamos ver aqui se eu acho violão, mano. Alguma coisa de músico, mano. Temos aqui... Ambar portátil. Cabine de DJ. Aqui. Temos um violão aqui. Violão. Já vou comprar já. Então vamos investir logo na música, então. Comprei aqui o violão. Caralho! 700. Mano! Puta que pariu, velho. Gastei dinheiro já comprando violão. Bem, galera. Eu acho que é isso, mano. Eu vou ficar por aqui. A gente já criou nossos sins, cara. Já escolhemos o trabalho. Já escolhemos tudo, cara. E é mais pra dar um boot nessa série. Criou nossos sins. E agora a gente vai viver a nossa vida, cara. Vai evoluir. Vai ter relacionamento. Vai ser uma novela isso aqui. Cara, vai ser foda pra caralho. A gente vai fazer muita coisa, mano. Vocês deixam no comentário, cara. O que vocês querem ver nisso aí. O que vocês querem que eu faça. É... Não, não. Vai ter tudo, velho. Vai ser uma série foda pra caralho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. São três vídeos ou mais por semana. Falou com vocês. Um beijo. E um grande abraço pra vocês. Fui.